Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution, meu nome é Bruno e hoje nós vamos para nossa décima primeira aula de O Azul e o tema da aula de hoje é entendendo como funciona um decodificador e uma regra. E antes de começar a aula quero pedir desculpa que não postei vídeo na semana passada, mas foi devido à correria da semana que acabou não dando tempo de eu criar conteúdo para vocês. Mas aconteceu um fato que eu quero agradecer algumas pessoas que me mandaram mensagem, pessoas me perguntando o que tinha acontecido, o que houve, ou por que não saiu vídeo essa semana, ou outra mensagem. Quando irá sair a próxima aula, estou aguardando. Fiquei super lisonjeado por saber que o conteúdo que eu estou criando aqui está sendo aguardado por vocês semanalmente. Bacana demais isso aí. E agora chega de conversa e vamos para a aula. Então, nessa aula, como eu disse, a gente vai aprender como que funciona um decoder e uma rule. E para a gente testar um decoder, um log, aqui, né? A gente precisa fazer de duas formas. Então, tem um modo gráfico e um modo por terminal. Então, no modo gráfico aqui, a gente vai clicar no menu do azul, vai em Tools e Rule Set Test. Então, entra aqui no azul, aqui no menu do azul, é Tools e Rule Set Test. Então, tem essa tela aqui. Se você quiser usar essa tela, você pode usar. Se você quiser ir em modo texto, a gente também pode fazer. Então, no modo texto aqui, a gente vai entrar dentro de var ou sec, bin, o azul, log e teste. Lembrando que, para funcionar isso daqui, você tem que executar dentro do manage. Então, aqui, ele já está aguardando que você jogue algum log. Então, quando você entra, você vai colar o seu log aqui e ele vai fazer a análise e ver se esse log que você colocou existe algum decoder. Se tiver algum decoder, se tiver algum decoder, ele vai mostrar os campos sendo extraídos, que seria o parse do log, né? Para onde ele pega as informações que são interessantes. E se tiver uma regra, uma rule, ele vai criar o alerta para você ver lá nos eventos de segurança. Então, quando você entra nessa opção, para sair, você dá um Ctrl C. Aí, ele cancela e a gente volta ao normal para o terminal. Então, nós vamos pegar um log. E, para pegar esse log, a gente vai pegar um log básico que tem dentro do sistema, que fica dentro de var log, autenticação log. E por que eu estou pegando esse log? Só para você saber de onde que eu tirei isso. Dentro aqui do azul, dentro de manage, lá no configuração do OSEC. Clicando aqui em editar. Lá no final do do azul, existe a parte dos arquivos locais. Então, o syslog, o formato aqui dele é syslog. Aí, aqui tem um caminho. Então, ele pega tudo que é log de Active Response e guarda dentro desse diretório. Tudo que é log de autenticação, ele guarda aqui. Todos os logs de syslog, ele guarda aqui. Dpkg, do kernel. Então, a gente vai pegar os logs de autenticação, para a gente analisar como que funciona. Então, foi daqui que eu tirei esse endereço. E quando a gente for criar os nossos... Nossas regras e os decoders, a gente vai vir aqui e vamos criar um específico para ler os nossos logs que nós estamos criando. Então, vamos sair daqui. E vamos voltar aqui para o root test. Então, vamos lá. Pegar aqui um cat. E vamos executar aqui. Quando a gente der um cat, ele vai fazer a leitura dos logs que aconteceu. Então, cada linha dessa é um log que foi criado. Então, a gente vai pegar um log interessante aqui. Seria esse daqui, ó. Que ele fez um logon na máquina. Então, vamos guardar isso daqui. E agora, o que acontece? Aqui, como eu falei, tem a interface gráfica. Você cola o log. Então, colando o log, ele habilita o botão aqui para você testar. Então, qualquer log que você tiver de sistema, seja de Fire, seja do Windows, qualquer um que você tiver, você pode colocar o log bruto aqui, que é o full log, né? Ou hal log, ou payload, aí. Tem várias formas de chamar um log, né? E você dá um teste. Quando fizer o teste, ele vai procurar no banco de dados dele e vai ver o que aconteceu. Então, ele fez a fase 1, fase 2, fase 3. Na aula passada, a gente falou sobre isso, do pré-decoding, do decoding. e depois, a última fase é quando ele realmente existe uma regra que dê match e aí ele gera um evento para nós. Então, esse daqui, desse a forma. Se eu vim aqui, no modo texto aqui, vamos sair, vamos subir o comando aqui, apertando a setinha para cima. A mesma coisa acontece no modo terminal. Então, você cola o log, dá um enter. Ele fez a mesma coisa da gráfica. ele fez, ou do terminal, ele fez também aqui na gráfica. É a mesma informação. Então, fica a gosto do freguês aí. Se você gosta de fazer na interface gráfica, se você quiser fazer pelo terminal, só escolher. Então, aqui, a gente colocou. Então, vamos entender o que aconteceu. Isso é muito importante, tá? A gente entender como que funciona um decoder e como que funciona uma regra. Na aula anterior, a gente fez o rejex, que é como traduzir os logs, fazer as capturas da informação e agora a gente tem que entender como funciona. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui é o evento completo. Então, ele pegou isso daqui e fez. Então, na fase de pré-decoding, ele pegou campos básicos para ele identificar um padrão de log. então, se eu ver aqui, ele pegou o timestamp, que é o que? O horário, ele extraiu. Depois, ele pegou o nome do host, que é o servidor do azul. Depois, o program name, que se chama SSHD. Então, ele pegou. E esse último aqui, ele ignorou. Então, naquela apresentação anterior que eu fiz da aula, falava da primeira fase que acontece a primeira análise. Então, ele fez, achou? Então, vamos para a segunda. A segunda é onde ele faz uma análise mais profunda, onde ele entende e ele extrai os dados. Dados quais? Dados que são importantes. Então, ele vai mostrar que existe campos estáticos. No caso, por exemplo, aqui, o campo estático seria, por exemplo, esse accept aqui. ele sempre, se é um logon com sucesso, sempre vai ser um campo accept. Porém, por exemplo, aqui, o que seria um campo randômico? O IP. O IP que a pessoa logou pode ser vários IPs. A porta que foi utilizada também pode ser qualquer uma porta. Poderia ser qualquer número aqui. E o usuário também. Cada usuário é um logon de uma pessoa específica. Então, essas partes são as partes que mudam. Então, o que ele fez no primeiro decoder aqui na fase 2? Ele pegou o name. Então, ele pegou o nome que é o sshd. Está aqui. Parent. O que é parent? O pai ou parente ou mãe aqui em inglês. Então, pode ser. Mas vamos entender como um processo pai. E a gente vai ter uma explicação melhor depois quando a gente for ver o decoder. então, o que que acontece? Isso daqui é o pai. O pai seria o principal e o filho seria as outras fases que existem dentro da fase 2. Então, ele vai ter, vamos dizer que não fosse uma programação, fosse um if. Então, se acontecer tal coisa, se ele der match em um, ele vai ter uma segunda instância para ele fazer, mas ele tem uma principal. Então, o principal aqui, que é o processo pai, se chama SSH. E aí, o que que ele fez? Ele começou a extrair dados importantes. Então, o DST User, ele entende que esse daqui é o usuário de destino. Então, quem foi que logou? Então, DST de destino e user de usuário. Então, ele foi lá e capturou o azul e guardou essa informação do azul dentro do campo DST User. Depois, ele aqui, SRC de search de origem. Então, é o IP de origem. Qual que foi o IP de origem? O IP da máquina que acessou. Então, ele foi lá e capturou esse dado e guardou esse dado aqui. Depois, quando a gente for ver o decoder, entender e analisar, a gente vai entender melhor isso daqui. Então, eu estou apenas exibindo para você entender. E depois, a porta, que é a porta de origem, que é a search também está escrito. Se fosse DST, igual, essa daqui seria a porta de destino. No caso, aqui é a porta de origem. 24.803. Então, o que aconteceu? Ele foi, fez a análise, deu os três primeiros. É a análise básica. Achou, achou. Foi lá, fez o decoder, pegou mais informações mais detalhadas. Então, aqui, por exemplo, poderia ser, por exemplo, uma VPN ficou up. Então, vê lá, a VPN ficou up. Então, pegaria essa informação. Por exemplo, erros de logon, vai de conta. Pegar o nome do usuário que está errando o logon. Então, aqui, são os campos que você pode extrair do log. Nesse caso aqui, eles pegaram só esses daqui. E depois, aí, com essas informações coletadas, ele vai ver se existe uma regra. Então, ele achou uma regra. Ele achou a regra 57.015. Então, esse é o número da regra. Quando é decoder, ele se chama por palavras. E quando é regra, é por número. Então, e ela tem seu nível. Para quem não sabe, o azul trabalha com níveis que vai de 0 até 16. 0 é o menos grave. 0, 1 e 2. Ele nem contabiliza, nem armazena quando é 0, 1 e 2. E a partir do 3 é o log que ele começa a guardar. Então, seria o de menor prioridade possível que seria um log de nível 3. Então, aqui. E se fosse o mais crítico, seria o nível 16. que aí é algo muito grave. Por exemplo, se eu criasse um alarme de ranger, colocasse lá porque está acontecendo, está pegando fogo o ambiente. E aí acontece uma coisa importante. Por que está aqui mostrando o level? Porque quando você vai fazer, por exemplo, o disparo de e-mail, você configura lá no sec qual é o nível da regra. Então, dependendo do nível que você coloca, ela vai disparar o e-mail. Se não, depende do valor, ela não dispara. Então, esse nível tem muito a ver com isso. E também, para ser um termômetro, para você entender se a sua regra é uma coisa muito crítica ou não. Aí, a description. Então, a description dessa regra é que uma autenticação ocorreu com sucesso via SSH. Então, aí tem os grupos. Então, essa regra está dentro do grupo de syslog, também está do SSHD e também está de autenticação com sucesso. Fired times. Então, isso daqui é quando aquele evento ocorre. E quantas vezes ele está ocorrendo? Por exemplo, aqui seria um gatilho. Por exemplo, como que funciona um brute force? Brute force acontece quando o usuário acaba tendo vários erros de logon em um curto espaço de tempo. então o cara fez 50 tentativas em um minuto. Humanamente possível isso não tem como acontecer. A pessoa digita a mesma senha 50 vezes em um segundo. Seria uma máquina mesmo tentando. Então, se fosse a mesma origem e o mesmo usuário, porque nesse caso aqui a porta cada hora vai mudar de porta, porque as portas são várias seções que vai abrindo no Fire, no Switch, etc. então ele não vai contar. Mas se é o mesmo usuário e o mesmo IP, então ele contaria. Se você errou a primeira vez, se errou a segunda ou a terceira, é nesse campo que ele faz essa conta. E aí, quando você cria a sua regra, você tem que colocar, por exemplo, se o gatilho dela for errar tantas vezes, vai de conta três vezes em um minuto, aí ela dispararia uma outra regra. Então, seria aqui que ele armazena essa informação. Aí são as conformidades dos frameworks, então o GPDR classificou que esse daqui é o inciso quarto, 32.2, a GPG13 aí é desse daqui, o IPA é esse, beleza. Ah, e agora meio, por que falso? Falso é porque o nível dela é três e no meu OSSEC lá eu configuro qual que é o disparo dele aqui. Então, se eu catar aqui e vir dentro do OSSEC aqui, editando aqui, o meu nível de disparo, por exemplo, para enviar um e-mail aqui por default é 12. Então, ele só vai ser true se ele fosse um alerta de 12 ou mais. Agora, como ele é de nível 3, ele não ocorre o disparo dele, por isso que ele está como falso. e aí vem a regra de Mitre Attack, que é a mesma coisa dessa daqui, que é os Framework, em que regra que ele está batendo, dessa parte, o Niche também, PCA, então, são essas partes aí que ele analisou. Então, se eu catar aqui também um outro log, só para você ver, uma nova seção, tem que copiar aqui, vamos colar aqui, dar um Enter, olha lá, esse daqui, por exemplo, ele só fez a primeira fase, a segunda ele só pegou que era um System de, mas ele não teve um gatilho para disparar e gerar um log lá no Security Event, então, ele já não pegou a terceira fase, agora, por exemplo, vamos pegar, pegar esse daqui, vou pegar esse daqui, colar mais um log, pronto, esse daqui dá certo, por quê? Esse daqui é falando que alguém se desconectou, então, ele foi lá e pegou, pegou a porta, usuário, fez a regra completinha, e a mesma coisa, se eu colasse aqui, opa, copiar aqui de novo a regra, não, esse não, esse aqui, mesma coisa ele fez aqui, então, tranquilo, então, vamos lá, então, importante aqui na nossa, que a gente estava analisando, que a gente vai guardar, é esse log aqui, vou até limpar a tela, vamos sair aqui, limpar, deixa limpar, pronto, então, ele falou que é a regra tal, então, agora, gente vai analisar, o decoder, depois a gente vai analisar a regra, então, onde que fica isso daí, deixa abrir uma nova, uma nova sessão aqui, então, é onde fica os logs armazenados, tem como você ver pela interface guia, que fica dentro do menu do azul, manage, decoder ou hooling, então, vamos lá, mostrar ele, então, aqui dentro do azul, manage, aí tem rule e decoder, no caso aqui, a gente vai ver decoder, carregou a tela, então, a gente tem já 1548 decoders, e nosso caso aqui, ele falava qual que era o decoder lá, então, era o SSH, então, vamos procurar SSH aqui na lista, então, ele achou, então, existe aqui, o decoder 3x10, que chama SSH decoder, e a gente pode entrar dentro dele e ver, então, como funciona aqui, o copyright, aqui, opa, sem querer eu cliquei, aqui são alguns exemplos de logs, que ele deixa de modelo, se quiser testar todos esses logs aqui, copiar e colar lá, ele vai responder, vai fazer todo o parse ali te mostrar, e aí começa aqui, aonde começa a nossa, as informações, então, primeira coisa, decoder name, então, lembra que eu falei de pai e filho, então, esse daqui, quando você coloca um decoder name aqui, e dê o nome aqui do programa, que é um programa SSHD, então, ele criou esse decoder com esse nome, e o que ele falou, para essa regra dar certo, ela tem que começar o circunflexo, na aula anterior a gente viu, que circunflexo é quando começa, e o cifrão é quando termina, então, o que acontece, tinha o SSH aqui, vamos deixar aqui do lado o log, vamos minimizar, então, vamos analisar o full event aqui, então, o que ele fez, ele olhou, justamente, isso daqui, ele pegou o timestamp, pegou o servidor, e o SSHD, então, existia o início aqui, um SSHD, existia, então, ele foi, deu o match aqui, então, tá, se ele entrar dentro disso daqui, do decoder, imagine, igual um fire, ele é top down, se ele entrar aqui, existe, existe, senão, ele vai para o próximo decoder, então, toda vez que você chega a uma regra, ele varre todos os decoders que existem dentro do azul, em busca daquele que vai dar um match, que vai dar certo, então, o que aconteceu, se ele pegou a primeira fase, beleza, existe um program name, igual aqui, que aqui era um program name, é o program name SSHD? Sim, é o program name SSHD, então, ele vai entrar dentro dessa regra, entrou, então, eles fizeram um processo filho, ou um processo secundário, aí, vai do jeito que você conseguir guardar, mas esse aqui, lembrando que é o principal, que é o pai, e esse é o secundário, então, o secundário se chama SSHD Success, e o que ele fala aqui, que é onde eu falei que tinha que explicar, que é o parent, então, ele é pai, então, essa regra aqui, só funciona, se o pai dela der match, então, ela depende do SSHD aqui, então, por isso que tem, essa informação de parent aqui, e se tem, então, ela faz o próprio, é, match dela, o que que tem que ter, para disparar, esse conjunto de informações aqui, então, ele está falando o que? se começar, com a sept, ele vai entrar nessa regra, se não tiver a sept, vai de conta for user, com uma de baixo aqui, ele vai entrar nessa, então, ele olha aqui, tem a sept? aí, no nosso caso, sim, que é a nossa regra aqui, próximo, começa com, depois do SSHD, ele desconsiderou, essa parte aqui, aí, começa aqui, o espaço branco, a sept, então, se você olhar aqui, ele está procurando, esperando o a sept, acertou, então, beleza, existe, começou o log com isso, então, beleza, então, ele vai, e vai entrar aqui, vai de conta, se aqui tivesse escrito user, ele ia olhar aqui, tem user, não tem, então, o próximo, user tem, e ele vai fazendo isso, então, ele chegou aqui e analisou, então, tem, a sept tem, aí, ele entra na parte do rejex, que a gente prendeu na aula passada, então, o que que isso daqui está falando? Rejex, offset, after premet, ou seja, depois que, acontece isso, aí, ele vai acontecer, essa segunda expressão aqui, então, after premet, é depois do, do match aqui que ele deu, desse premet aqui, então, depois, desse premet, então, aqui na regra, tá, o accept, o que que vem depois do accept? Vem um espaço em branco, tá vendo? Então, tem, sempre tomar muito cuidado, qualquer coisa aqui, se torna uma informação relevante, para, funcionar o log, o decoder, a rule, tudo conta, então, o que que ele colocou aqui, ó, se iniciar, com espaço em branco, tá vendo, início, lembra, circunflexo, espaço em branco, existe, existe, bateu aqui com a nossa regra, tá, com espaço em branco, aí, o que que ele fez? Ele fez um barra, invertida, S maiúsculo, mais, quem viu a última aula, sabe que isso daqui é qualquer carácter, exceto espaço, se você não sabe o que que significa isso, procura a aula anterior, para você entender o que que são as expressões regulares, sem saber o que é uma expressão regular, e como que funciona, você não consegue analisar, nem o decodificador, nem a rule, então, volta para a aula anterior, que foi a aula 10, agora, se você já vem comigo, da aula 10 para 11, você vai entender isso daqui, então, ele está falando que é, qualquer coisa, antes de chegar ao espaço, e ele colocou o que? o mais, para quantos caracteres fosse necessário, então, o que que vem depois? A palavra password, então, esse password, foi substituído por essa expressão regular, depois, ele fez um espaço, o que que tem lá depois? Um espaço, tá vendo? espaço for, e aí, ele foi lá e escreveu for literal, ele poderia ter feito também, espaço, um desse aqui, mas ele quis ser literal, para realmente, se não for isso, porque, vai de conta, se fosse for aqui, é, o, sei lá, qualquer palavra aqui, de três letras aqui, etc, vai de conta, ele também aceitaria, sem problema, se fosse uma expressão regular, então, por isso que ele quis ser literal, então, for, espaço, mais um espaço literal, e agora, que vem uma sacada, aí, ele vem aqui, o espaço, o azul, o azul, não foi um campo que ele pegou aqui, na fase 2, ele foi, ele foi lá e pegou essa informação, como que ele fez isso, imagine uma linguagem de programação, quando você usa aqui, o parênteses, é como se você quisesse criar uma variável, lembra de, de qualquer programação que você faz lá, o a é igual a 5, então, o a começa a valer 5, aqui é a mesma coisa, então, toda vez que você vê um parênteses, que aqui nesse caso, são 3, então, imagine que aqui é a variável 1, variável 2, variável 3, e nessa ordem, respectivamente, esse daqui vai ser a primeira que ele está armazenando, a segunda, a terceira, então, quando ele for colher essa informação, ele não vai vir da terceira, segunda e primeira, ou o primeiro, terceiro e segundo, não, vai vir na sequência, 1, 2 e 3, então, vamos lá, ele chegou aqui, e chegou no azul, então, ele quer capturar, porque o azul, é um campo variável, quem logou nessa máquina, foi o usuário azul, poderia ser o usuário root, usuário bruno, qualquer coisa, ele vai mudar, então, o que ele foi e fez, ele catou, depois do for, e fez aqui, o, contra barra S, que é qualquer coisa, sem espaço, até onde chegar o espaço, aí ele para de capturar, então, ele chegou aqui, vai pegar quantos caracteres, tivesse aqui do usuário, aí chegou o espaço, opa, para, aí parou, parou, depois from, de, outra expressão, é literal, espaço, aí tem o que aqui, from também, espaço, beleza, aí vem mais outra informação, isso daqui pode ser o IP192181, 30, como aqui, pode ser 31, pode ser 253, pode ser qualquer IP, pode ser qualquer número aqui, tal, ele poderia ter feito isso daqui, da seguinte maneira, colocando barra D, barra D, barra D, ponto, barra D, barra D, barra D, ponto, barra D, mas ele não quis, se eu colocar um barra D mais, ponto, barra D mais, ponto, que D é de digital, é dígito, digital não, desculpa, dígito, então, aí não foi o caso, ele foi e usou uma, para simplificar, colocou então qualquer coisa, que não fosse espaço, e aqui, não tem nenhum tipo de espaço, ele foi, chegou no fim, ele parou, então ele vem, olha, ele vem até aqui, parou, espaço, espaço aqui, aí ele vem aqui para baixo, porta, também fez literal, porta, espaço, porta, espaço, e agora, uma informação que ele quer, qual que é a porta, isso daqui também, poderia ser qualquer numeral, ele poderia ter colocado o que aqui, um D, barra D mais, ele pegaria do mesmo jeito, mas ele não quis, colocou também até o espaço, então, chegou até o espaço aqui, chegou o espaço, parou, fim do rejex, então ele pegou isso daqui, e agora, lembra que eu falei das variáveis, então, ele fez o que, pegou essa variável, pegou essa variável, pegou a variável, agora, o que você tem que fazer com a variável, jogar em algum lugar, então, ele criou o campo order, abriu e fechou aqui, e aí ele fez, então, existe, campos default, do azul, onde vai ter, vai ser utilizar para, devidas, devidos parts, então, ali era o nome de usuário, então, por isso que ele está jogando no, no usuário user, mas se você catar o usuário, e jogar no source IP, que é um campo de números, vamos dizer assim, ou no source port, que é um campo totalmente de números, que seria a porta, aqui ainda tem um ponto, aqui nisso tem, é só a porta, é só números, ele vai aceitar, porém, na hora que você for fazer algum filtro lá, vai ter, quando o filtro por porta, vai ter uma palavra, vai ter, conta aqui, seria o azul, então, não tem lógica, então, você tem que saber, pegar o campo, e jogar no lugar certo, então, ele fez o que, pegou esse daqui, jogou dentro de user, vírgula, espaço, aí, pegou esse segundo, jogou aqui no source IP, pegou depois o terceiro, e jogou aqui, e fechou, então, ele fez o que, catou esse azul aqui, guardou dentro de user, pegou o IP, guardou dentro do source IP, depois pegou o número da porta, e guardou dentro de source port, e aqui, o FTS aqui, ele colocou, que eram alguns outros dados, por exemplo, location, name e tal, poderia acontecer de ele pegar, então, ele chegou, fez isso daqui, então, ele fez a primeira, a segunda fase, então, ele pegou a primeira fase, e decoder, que era o pai, fez, pegou aqui, segunda fase, extraiu os dados, mais, aprofundados, e agora, ele vai lá, e na terceira fase, ele vai procurar, se existe uma regra, ele achou uma regra, ele achou a regra, 5715, agora, antes de eu mostrar, isso daqui, vamos aqui, entrar, isso daqui, também, você pode fazer, que eu mostrei, na interface gráfica, e também, tem um diretório, que é onde fica, os decoders, então, vamos entrar nele aqui, que era o que eu queria mostrar, se eu der um ls aqui, ele já mostra, todos aqui, se eu der um ls, menos l, ele faz, a lista certinha, então, aqui, cada um desses, são regras de decoder, que tem, da Cisco, e aí vai, forte gate, está aqui, open vpn, está aqui, então, se não tiver aqui, o snort, também é um legal, então, se não tiver aqui, você tem que criar, e onde é que você cria? No, local rule, ou, no, local decoders, que eu vou também mostrar, para vocês, então, essas daqui, são as que já vem, pré-configurada, então, no caso aqui, a gente pegou, a 310 aqui, que foi esse daqui, se eu catasse ele aqui, desse, por exemplo, um nano, colasse aqui, aquilo que a gente estava vendo lá, estava aqui, então, só para mostrar, o que estava lá, aqui, até mais bacana, que está todo coloridinho, então, ele mostrou aqui, o processo pai, e aqui, se foi, ele é o filho, que pertence a esse pai aqui, o pre-match, o accept, o rejex, que é depois que ele fez, esse primeiro aqui, ele começou, e fez tudo, depois jogou aqui, nas variáveis, e pronto, guarda as informações, então, você consegue fazer, tanto a análise, por terminal, quanto por gráfico, então, aí você faz o que você achar, mais bacana, então, voltando aqui, para o nosso log, então, ele foi e procurou, a 5715, então, do mesmo jeito, que aqui tem a decoder, que é onde a gente está, aqui, se você der um cd, vou voltar aqui, aqui você dá um cd, rule, então, estamos dentro, se eu der um ls-l, então, ele mostra todas, as regras, que estão criadas aqui dentro, então, se eu der o, a gente vai procurar agora, o que ele falou aqui, que era o ssh, então, se eu procurar ele aqui, vamos abrir agora, isso daqui na interface gráfica, para eu mostrar para vocês, então, dentro aqui do azul, manage, rules, ssh, temos nossas regras aqui, sshd, rules, então, pode colocar aqui, então, o que ele falou para nós lá, ele falou aqui para nós, que ele deu match na, 5715, então, a regra começou, em 5700, está vendo aqui, a primeira ele colocou 0, por que ele colocou 0? Porque é um nível, que ele não quer que alerte, que é só o início, então, as de baixo, são realmente, que vai disparar, mas como, ele tem que ter um início, então, o início foi 0, e aqui está como, não alert, 1, para não alertar, aí ele começa lá, decodificar como, sshd, que é pertencente lá, daquele decoder, que a gente fez, decodificado como, sshd, que foi onde a gente estava, anteriormente, fechou, descrição, toda regra, tem que ter uma descrição, por que uma descrição, essa descrição, é a que vai aparecer, quando você for lá, no security events, que vai ter um nome lá, da regra, vai ser, aqui que você configura, então, se escrever aqui, abobrinha, vai aparecer lá, no security events, escrevendo abobrinhas, então, é aqui, que você tem que dar, uma descrição, para que regra é aquela, simples, fechou aqui, então, padrão, criar o nome de regra, rule igual ao id, sempre usar, os aspas duplas, com a numeração, espaço, o nível, level igual, coloca, então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o 8, já é um alerta, um pouco mais gráfico, começar no 3, já está no 8, 7, a parte aí, já está um pouco, mais grave, então, o que que ele falou, que a nossa, para não perder tempo, analisando todos aqui, é a 5715, então, é só abaixar aqui, e vai, onde que ele foi, deu o match, ele deu o match, nessa regra aqui, então, a gente já vai analisar, então, se eu vince aqui também, que eu estou aqui dentro, desce um nano aqui, 0095, o que eu estou vendo ali, e eu estou vendo aqui também, vamos abaixar mais uma página, aqui, você pode analisar por ali, ou por aqui, então, eu vou deixar aqui, na gráfica, que eu consigo mostrar, aqui, e comparar aqui, então, vamos lá, então, o que que ele foi, ele falou que, pegou a regra 5715, então, regra 5715, definindo que era o level 3, o que que ele fez aqui, o level 3, aí, aqui, diferente lá, do outro, que se chama parent, aqui, se chama, if, underline, seed, ou seja, o 5700, é o pai, então, esse cara aqui, só vai acontecer, se der match, nesse primeiro cara aqui, que é o 5700, se, por quê? Porque é um decodificador, do SSHD, então, ele depende desse cara, então, todo mundo que está aqui, depende dele, que é o que eu falei, ele é o principal, se der match no principal, ele vai para os secundários, se ele não der match, nesse daqui, ele já pula para o outro, então, ele fica até mais ágil, ou é o 5700, não, já pula, vai para o outro, achou, sei lá, 9000, 100000, 100000 não, a partir dos 100000, são as regras locais, tá? Antes disso, são as regras que já vem configurado por default, então, a partir dos 100000, você pode usar, dos 100000 até 120000, você pode usar, sem conflitar nada, então, ele, voltando lá para o 15, então, ele, então, aqui, o if, underline seed, quer dizer que, ele é, o que amarra lá com o outro, então, ele amarrou com o processo pai, e esse 5715, é o processo filho, beleza? Então, ele fez o que? Match, ele colocou aqui, match, accept, esse pipe, a gente viu na outra aula, é o or, ou, em inglês, né, or, ou, português, ou authenticated, nesse caso aqui, é o sinfrão, então, ele vai ter que ter, ou no início vai ser, accept, ou, no final, vai ter, authenticated, authentication, ponto, aí, se tiver isso, ele vai dar match, então, ele fez duas condições aqui, podia ser uma terceira, a quarta, que ainda pode ter várias, mas, aqui, ele colocou, vai iniciar com isso, lembra, na aula anterior, tinha a expressão, é, a simples lá, o s rejects lá, que eles são só quatro, é, o circunflex, cifrão, o pipe, e o exclamação, então, ele usou isso daqui, começa com a sept, então, vamos voltar para a nossa, para a nossa análise, então, a rule, começou com a sept, opa, começou, então, deu match, se deu match, vamos para a próxima parte, então, você tem que criar uma description, qual que é a description, sshd, dois pontos, authentication, sussifo, então, o que que aconteceu aqui, nós, criamos lá no security event, quando você fosse, olhar os eventos de segurança, ia ter essa frase escrita lá, então, você sempre tem, lembrando, rule, obrigatório ter description, se esquecer a description, não funciona a regra, ele vai dar erro, e você precisa sempre colocar, beleza, aí ele entrou dentro do mitre, aí aqui é o que, são as regras do mitre, então, ele tem esses IDs aqui, que pertence a essa regra, e aqui, também, é um outro grupo, então, ele pode pertencer, uma regra, pode pertencer a muitos grupos, ou um só grupo, no caso aqui, ele pertence a, authentication, authentication, sussifo, gptr, inciso 4, 32.2, g, então, aqui, ele foi, e fez, então, como ele deu, entrou na regra pai lá, e deu a sept, authentication, então, ele já, trigou aqui, trigou aqui, ele fez, a terceira parte aqui, que foi achar, então, ele pegou aqui, description, que a gente viu ali, pegou, pegou os grupos, que é esse de baixo, igual a syslog, authentication, bonitinho, aqui os metri e tal, e ele fez o que, finalizou, toda, essa análise, então, com isso, a gente conseguiu entender, que a gente depende, a primeira parte, e a segunda parte, depende do decodificador, e a terceira, fase, depende de uma ruling, então, se você joga um log lá, e ele só faz a primeira, vai olhar o decodificador, desculpa, porque ele não fez a segunda fase, e tem vezes também, pode ter só a primeira fase, e já ir para o terceiro, porque vai de conta, você não extraiu dados, mas, é bem difícil, né, sempre você tem que ter, uma extração de dados, se não tem muita lógica, você precisa dela, para colocar nos campos, mas, pode ser que aconteça, então, nessa terceira fase, é justamente, o alerta, que vai trigar, se der match, ele vai vir aqui, no, no módulo aqui, security events, e é aqui, que você vai ver, então, aquele description, que você coloca lá, ele vai ser a frase, que vai aparecer aqui, então, rule description, é aquilo que a gente criou, então, sempre vai bater, eu posso entrar aqui, então, por exemplo, sshed, autenticação sussifon, vamos pegar o nosso lá, deixa eu ver, se dá para eu, filtrar aqui, ele não vai entender assim, vou ver, só deixar a autenticação aqui, tudo bem, mas, esse seria o evento aqui, que ele apareceria, se tivesse dado, ocorrido aqui, criado os eventos aqui, normalmente, então, vamos lá, cadê, voltar aqui para o menu, então, uma coisa importante, que eu lembrei, para mostrar para vocês, que, eu esqueci de comentar, que o match, ele só é usado, match, quando é o sregex, que é aquela expressão, mais simples, quando, não, se fosse o regex, aí, você vai usar, deixa eu achar aqui, aqui, deixa eu mais um pulinho aqui, 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 cadê, deixa eu acabei de ver, opa, peraí, que eu passei, aqui, então, aqui, o match, é quando a gente usa, para aquele sregex, agora, se a gente for usar, o regex completo, então, você não vai usar o match, você vai usar, a expressão regex, e vai fazer lá, aqui, é o erro, do, .connect to, essa parte, aqui, é literal, aí, ele mandou captar, essa informação aqui, depois, port, que é um, um literal, captou aqui, só os dígitos, failed, literal, literal, até o fim, então, se você for criar uma regra, que vai usar o sregex, é o match, se for usar o regex, que é o mais completo lá, que tem, várias informações lá, esses contra barra, sei lá, W, S, e etc, então, você vai ter que usar, essa, essa opção aqui, de regex, tá bom? Então, agora que, que a gente já entendeu, em nossa aula anterior, a gente aprende, como funcionar, as expressões regulares, os regex, agora, nessa, nós aprendemos, como funciona, os decoder rules, então, agora, nós estamos aptos, para criar, na nossa próxima aula, o nosso próprio decodificador, e depois, da próxima aula, que vai ser, só como criar, os decodificador, depois, a gente vai ter, a outra aula, que vai ser, para criar, as nossas regras, tá bom? Espero que, tenha dado, para entender, se ficar alguma dúvida, aí, pode deixar, no comentário, espero que tenha, ajudado, a vocês compreenderem, mais, então, peça aí, que, compartilhe o conteúdo, aí, deixe o seu, like, aí, se inscreva no canal, que isso é importante, curtir, deixa comentários, se tiver com dificuldade, não entender, ou precisa revisar, alguma coisa, pode deixar aí, que mais em breve, eu entre em contato, o mais breve possível, e abraços, fico com Deus, e, até semana que vem, aí, pessoal. e aí,